Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as cinco leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas cinco leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo ano após ano acaba por levar à realização. A observância das cinco leis do ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas cinco leis é rica de sentido, e temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa, não menos, de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente um décimo de seus ganhos, investi-los sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei aumentaram ainda mais, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuarão aumentando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva, separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. Tais situações são a miúde, prênis de perigo, de perda, e quando bem examinadas por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócio ou propósito com os quais não se acha familiarizado. Comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para adotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os ricos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Ninive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco, o principal ou, não trouxesse, em si mesma a certeza de lucro. Aqui termino a minha história sobre as cinco leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir, se deseja sair da multidão a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com a alimentação. A MENSAGEM DE 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 MENSAG